É impressionante. O setor sucroenergético, a cana-de-açúcar, a indústria, a agregação de valor, ela eleva o padrão de vida das cidades. Esse é um fato. Você verifica todas essas cidades, o impacto que a usina, que a indústria, que ela tem na comunidade, no emprego, no tipo de emprego e no avanço da qualidade de vida da população. E São Paulo é a capital do setor sucroenergético. E a gente fica muito feliz de vir aqui num momento melhor. O governador Geraldo Alckmin participou da abertura da 25ª edição da Fena Sucro, o maior evento do mundo do segmento sucroenergético, que deve receber mais de 30 mil visitantes e gerar cerca de 3 bilhões em negócios. Grande feira do setor sucroenergético, uma cadeia produtiva completa, dinâmica, que gera muito emprego, desde o campo, na agricultura, até na indústria, nessas máquinas de alta tecnologia e também no setor de serviços. O setor é moderno, o setor é inovador, o setor tem relações de trabalho formais, onde hoje o grau de formalização no campo é superior ao grau de formalização do trabalho que nós temos na cidade. Por isso que esse setor, com muita alegria, se orgulha do que fez, mas se orgulha do futuro e do que será capaz de fazer. Obrigado. 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 Obrigado.